Penso e vejo, escrevo e revejo, revejo e escrevo tudo acontecido A vida passando, o filme é acabando, o vulcão estourando O mundo perdido, propício ao sistema do capitalismo Noel, vitalício, vejo a nossa cena, os solos de Páscoa Estão em mercados muito confiçados, urgência e renda Aprenda por cada pessoa, que não é à toa, viver em conflito Humano sem ideologia, com a mente vazia, hoje o sábio é um mito A verdade afeta de estragar mentiras de falsos profetas E ganham milhões, e já acontecendo os mortos e vendos E me já morto, sem seus corações, conflito de religiões Destrói as nações, sem todos os motivos Humanos só pedem perdoe, depois de ilusões, os sonhos perdidos Crianças sendo esquecidas, do frio do inverno, da selva paulista Não sei que exista, algum socialista no mundo de hoje Adãozero, mendigo, cadenta em papel Mike Bas, eu bolo a frase, que mal tá real Louco de nascença, Deus é a minha crença Espero que cresça, rap nacional, tenho um ideal Consegui-lo, prossigo, ativo, no hobby de estado Desumanizado, humildade, eu trago em cada versão do meu recado Originalizando a ideia original Com minha insanidade sobrenatural Rap nacional, nosso maior tesouro Nem tudo que reluz é ouro Originalizando a ideia original Com minha insanidade sobrenatural Rap nacional, nosso maior tesouro Nem tudo que reluz é ouro Descendente em quem? Eu pergunto agora quem que é você? Perdido sem tédio, sem luz, sem nada Soldado sem arma, um fio da meada Só bem pior ficou, que nem disse o x No mundo que eu vivo, tu é um mero aprendiz Tem crente que lude com contos de fada, é todo um cômico Em frente ao espelho eu vejo meu maior amor platônico Supersônico, como o gatilho Rápido preciso aqui, sem descarregar no trilho Aquela mina que hoje rebola amanhã e se arrepende Um truta que peca, que ora, que chora, muda Rola pra frente Salvações e meio às contradições Com medo do fim do mundo, americanos fogem pros porões Ricos animados, revelados no páreo Mortos jogados, muitos tachados Corpos sardados, escudo, instalo em volta São corpos todos abaixados Pô, fecha a boca, o inverso tá rimando Enquanto tu só tá gorando Mais um plano, a gente tá bolando Originalizando a ideia original Com minha insanidade sobrenatural Rap nacional, nosso maior tesouro Nem tudo que reluz é ouro Originalizando a ideia original Com minha insanidade sobrenatural Rap nacional, nosso maior tesouro Nem tudo que reluz é ouro Não passou a bola, não falou aqui nada Fazendo estraga, eu sigo levando Não tô me achando, não tô me tocando Não tô me encantando, não tô me encantando Por isso eu não volço O monte do funk de porra, que é essa? Pra que tanta pressa, sem nem eu te passei? Tô tipo Rubinho, sem burro de mansinho Passou por mim, nem te enxerguei Não tô na pista, bato vitamina Eu tomo todinho Por isso eu sou forte Me eu sou tonalista Tô tipo bandido Sou Al Capone da zona Não tive que estalone cruel Macabro, eu sozinho alone Eu faço a festa Meu rap que vinga Acaba com a mentira O cheiro de pinga era nossa favela Vermes em sequela que segue atrasando Não cola comigo Nem que a vaca truça Perdiu a verdade Tá na sua fuça Se você quer jogar Sua roleta russa Rima, expulso Falsos em clima, especial Tipo do daltino Tô no estopim Fazendo assim Levando, rimando, falando de mim Entretanto, porém Também sou alguém Eu posso ir além Quando eu me detenho Mas não me detenho Não que não repens É só é do bem Quando me convém Relatado do modo falado Do modo aprendido Do modo rimado Fuma nos nativo Original até o talo Originalizando a ideia original Como insanidade sobrenatural Rap nacional Nosso maior tesouro Nem tudo que relusa Originalizando a ideia original Como insanidade sobrenatural Rap nacional Nosso maior tesouro Nem tudo que relusa é ouro